Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, como vocês gostam muito de vídeos de invocação, a gente vai fazer invocação aqui, né? Vamos fazer um ano de invocação pra ver como é que tá o drop. Don Robin, né? O que eu quero fazer aqui, galera? Eu vou fazer mil invocações, né? Vamos fazer milzinha aqui, mil invocaçõezinha aqui, braba. Nossa, acabei fazendo... Vendo caquinha aqui. Vamos fazer mil invocaçõezinha aqui, braba, né? Pra gente... Ver o que a gente consegue, né? Como é que tá esse drop. Como vai ser essas mil invocações? A gente vai fazer 600 invocações dela, né? 600 invocações exclusivas, né? 600 invocações exclusivas e 400 normal, né? Que é pra pegar os brindes lá do normal e tentar pegar ela, né? Vamos lá. Ver se a gente consegue. A gente precisa de 5 pra deixar ela 10 estrelas. Vamos que vamos, pra gente não enrolar muito. A gente tem que usar o Agility, né, galera? Ela é da categoria Agility. Então, só vai pegar ela aqui. Nasma. Eu nem vi. Nem vi quanto tava aqui. Eu acho que foram 3 invocações. Então eu tinha 700. Eu vou ter que gastar. Nossa, vai ter que sobrar só 100. Aí a gente pega um Chopa do Novo Mundo. Legal. Sugekin no Shimane Oraeta Orewa Tá, desculpa. Eu gosto dessa música. Mister Chu O bom Clay Dá o Matinho Nossa, esse cara parece muito o pai do... O avô do Ruf Ruf Monk de Ruf É com R Na antiga SBT Ruf É Caraca, não sai? Ruf Ruf É Ruf Monk de Ruf Manel Ruf Vamos lá Vamos ver quantos a gente pega Smoker O Smoker é bom, galera Olha, pegamos um Moria Primeiro SS da categoria dela mesmo E agora veio o Jimber Já veio um 2 e nada dela ainda A gente já fez 100 invocações Inazuma Nossa, mano Tá complicado esse drop aí Pelo menos eu não peguei nada, mano Vamos pra 150 invocações E nada 150 invocações E nada dela Tá Mais um Mr. Chu Mr. Sobarova Barou Outro Smoker Ó, pegamos um Luffy do Novo Mundo Um Frank Rankia O Frank Cuequinha Mais um Moria Mano do céu Não vai vir, não Mr. Chu Dois Mr. Chu É Chu Mr. Chu Chu Mr. Chu A gente consegue saber Se vem bastante Personagem É por aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é com base no Hero Na quantidade de Hero Ó Se vir muito Rank S Né O Rank 5 Estrelas E tal Vem muito disso aqui Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês Deu 180 lá, né Ó 213 É porque veio um Rank 5 Estrelas Provavelmente, ó Aí se vier mais do que isso É porque veio muito O negócio, ó Veio um de novo Tá vendo, ó Passou de 180 Provavelmente vai vir um Rank S Ó Vem um Viu 203 É Viu Um Rank E Não é Rank S É um 5 Estrelas Mas é Rank A Viu 188 Ó Esse talvez venha Mas não veio, ó Tá vendo? Esse vem Esse vem Dois Oxe Não veio Ah tá Esse que aconteceu Nesse aqui Esse aqui não veio Mas veio muito personagem, ó Personagem, personagem Veio tipo Nove personagens E só um desse aqui Que vale pouco ponto Entendeu? Esse aqui vale pouco ponto Por isso Chupa do Novo Mundo E Zoro Ó E veio muito, ó Muito desse, ó Quase não veio o herói Isso também influencia Esse veio bom Ó Full personagem Praticamente E dois Cinco Estrelas Ó Full personagem Praticamente Nossa Esse aqui Veio bem ruim O ruim é o caramba Nossa 217 Mano Não tá vindo Cara Ah Finalmente Velho Não Não Meu Deus Que isso Caraca Eu tava começando a achar Que ela ainda não tava liberada Cara Sério Sério Nossa Ia ficar tiltado Pra caramba Velho Ó Agora veio Gojo Sob E mais um Moria Nossa Cara Ia ficar Ó E um Jinbe Agora Agora veio Todos os Agility Nas últimas Três invocações Nossa Nossa Cara Nossa Mano Que azar Nessa conta Velho Tô até com medo De fazer Summon Na minha Agora Sério Tô com medo De fazer Invocação Na minha Agora Dois Tira E um Sentomaru Mais um Kira Ah não Pera Esse é o Scratchman Apu Toma Kizaru Mano Sugeki No Shimane Ora Eta Ore Waa Não vai vir Nenhuma Não Não vai vir Mais nenhuma Cara Faltam Sete invocações Seis invocações E só vai vir Uma É sério Uma Não é possível Cara Não Não é possível Tem que ter Muito azar Pra não conseguir Pegar isso Seiscentas invocações E eu vou Ah tá Tu vem né Ah Rob Rank S Seiscentas invocações Aff E veio Uma É sério O jogo Uma Tá bom O jogo Tá bom Então Beleza Uma Uma Robin Seiscentas invocações E veio Uma Robin Uma Vou pegar aqui Os prêmios Então né Olha aí Os prêmios Que susto Achei que não tinha vindo É 200 Robin Pelo menos Mais uma Que eu peguei lá Caraca mano Tô Fiquei triste Eu tô triste Eu Tô Tristão Acho que vou Ficar por isso mesmo 500 invocações Mesmo 600 invocações Que tristão É Vou terminar por aí Desculpa galera Mas não vou fazer Mil vídeos Com esse drop Ridículo não Mas pra compensar O título De mil vídeos Eu vou fazer De mil invocações Eu vou fazer isso aqui Ó Aqui pode ser que venha Eu guardei bastante Fazer dez desses Três Quatro Cinco Seis Fugitora Eita Mais um Sabo E um Ace E Mais outro Sabo É galera Não veio não Não sei o que tá acontecendo Com esse drop Vou abrir isso aqui Parece que venha ela Esse top Veio Um Dois Três Quatro Cinco Rank S SS Cinco Rank SS Que droga cara Tá bom Nossa o drop Tá tenso mano Na moral Então é isso galera Até a próxima Tchau